Iiii, Iii, Iii, Iii... Kasun, Saitama... Ahn... Eu... Era pra botar Saitama. Salafrário! Encontrei a easter egg. Flash! Eu não entendo nada de Flash, só sei que o Shao não gosta. E aí, a gente pega o Flash. Deixa ele... 50% do poder dele. Ativa! Tá em slowmotion, ó. Kasun, como é que cai devagarzinho. E se o Flash tá correndo, tipo ó. Esse só o Flash, tão caminhando. e a tranquilo não é tranquilo não é é como se fosse um caso um cair outro caso ó foi mimir foi mimir Oi gente se ele virou mais vida dessa vez a gente vai testar o mod do flash a gente pode fazer isso não vou até em munições e para quem não sabe esse mod foi feito pelo mesmo do ano do punch e do Dragon Ball então o menino o mod é brabo vamos para o vídeo será que o flash conseguiria salvar caso um de um tiro de 12 ó só para ilustrar o que o tio de 12 faz entendeu mais uma vez só para entendeu slow motion só para você entendeu entendeu é isso que o tio de 12 faz pera ok eu tenho outro mod do saitama para testar eu tinha esquecido é que eu gosto muito do saitama mas enfim vamos ver se ele aqui consegue salvar vão deixar quando quantos porcento de velocidade 10 porcento slow motion vamos ver ativou aqui se ativou slow motion e a eu 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 acho que que é boa arma aqui acho que eu não podia ter feito isso quebrou arma parei só testando Ok tá funcionando slow motion slow motion uh acho que 50% não dá em tipo se o caso um pular ó viu mano eu acho que eu esqueci que eu tô em slow motion botei o caso muito forte lá em cima uh nossa ah vamos deixar enquanto velocidade 20 porcento não dá um porcento slow motion e aí e aí eu tenho que ativar desculpa caso um mas bem só para não sofrer e aí e aí e vai ativou e atirou ou a bala indo não o flash se maior é caso um vai tomar o tiro muito slow motion e vai doer e aí o flash dormiu que tristeza o flash dormiu acorda cara vai acorda acordou acordou vai salvo o caso um você consegue pegar com a mão da mão na mão zerou ela da mão zerou ela deu salvo caso um parabéns agora tá morrendo que o cara vai atirar o o o o o o nossa tirou várias vezes vai rápido salve o caso um abraço caso um vai e eu acho que matou caso um é o caso um tá sem rosto acho que não deu não dá para salvar ele agora sério se pegar um monte de casu aqui pegar o flash não tem nada de flash reverso e flash o maior rival ok deixar tá muito slow motion muito ó vou mostrar uma noção quanto slow motion tá isso aqui é uma arma normal isso é slow motion do jogo e agora isso é slow motion do flash estão vendo quantos slow motion tá bom talvez pode ter bugado alguma coisa não aconteceu nada não tem prova se aconteceu alguma coisa tá enfim um por cento ele vai passar muito rápido só e agora vou sair oh cara quanto é que seria isso é ele se movendo rápido que meu deus do céu ele se movendo rápido eu não sei fazer o cálculo qual a velocidade velocidade do flash trezentos mil quilômetros por segundo então sim ele poderia ter feito esse estrago no caso pô ativou de novo vamos ver assim ele tá muito rápido sei lá ele tá muito rápido mesmo aí a mão dele só vai só vai cair nossa machucou hein só encostão imagina se se faz assim ó pera aí nossa isso aqui vai ser incrível ó aí eu botei o slow e não deu para ativar ah só foi um atropelamento tá de boa eu tô tentando fazer que nem o trem bala faz no the boys a cordas a cordas é roela tira um zumbi também isso é mais fácil assim ó anda tá só andando aí ele vai ficar na velocidade zero zero sei lá sei lá trezentos milhões de quilômetros por hora tá isso aí bate nele agora eu vou sair a velocidade não aconteceu nada parabéns parabéns faz você me decepcionou vamos lá colapsar ele eita colapsar isso ah eu achei que ele ia ficar maluco é eu matei ele sem querer a gente tá na velocidade eu arranquei a cabeça dele sem querer deu tá agora entendi o meu deus do céu lá esse aqui é o mais rápido de todos mesmo tá eu acho que tá no hum deixa eu ver quantos de velocidade meu deus ele consegue 0.01 slow motion gente isso aqui não tá pausado tá é que eu spawnei tá tão lerdo deixa eu ver tipo aqui ó ó viu parece que ele parou no tempo ó se ele vir aqui assim e só fazer um nossa se eu mandar ele ficar berserk ou algo do gênero ele fica maluco só só dá um só aqui nele aqui ó hum agora a gente para a velocidade hum mano hum é muito rápido o flash né eu descobri isso o flash é muito rápido paramos aqui hum 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 e agora sai velocidade ah tem que ficar tranquilo hum ah ele tá numa velocidade normal ele não tá naquela um ponto aquela velocidade absurda aqui velocidade absurda hum pá deu um chute ali pá pá pei ok agora vou botar o slow motion do jogo foi tranquilo até mas assim esse flash quis pegar assim no soco no soco assim tipo assim ó ai eu vou te bater pum ai não mata mas se ele usar a velocidade vamos ver vamos ver aí sai a velocidade ele morreu é ó se a velocidade ele mata mas eu te digo se eu pegar isso meu deus pegar o novo saitama ai o novo saitama deixa eu botar o slow motion aqui vamos ver se eu pego mano eu acho que o saitama nada acaba com ele né essa é real nooooo pô flash tu não faz isso ih ele tá com o slow motion ativado ainda meu deus não não vai 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 vira o 0.01 ali ativou vai vai quando o saitama uiii e agora vamos sair a velocidade sai a velocidade é o saitama não fez nada nooooo hahaha eu gosto muito do saitama ainda mais quando ele faz isso ó nossa mano nossa mano tem mais alguma coisa oh mano o que que ele fez eu apertei eu apertei que ele aqui é vários socos aqui é o teleporte teleporte não um passo o que é isso velho eu quero saber o que que é isso mano ele levantou o chão carpp agora eu quero ver vários socos hum mano aqui é nossa tá agora um soco só hahaha eu acho que o flash não para ele super slow motion não dá É nem afetado pelo slow motion Ah, eu tenho que ativar, né? Eu acho que ia esquecer de ativar Agora sim Ó Uh, pera Pera, eu preciso de um mero mortal Pra ver se tá funcionando Quer zoom? Ok Tá super funcionando, ó Mas se ele vir aqui, pá Beleza, se machucou Uh, você está em slow motion Pá, 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 pá E aí todo mundo morreu Eu tô incrédulo com esse Saitama Vai ser um Saitama batendo no mundo do Saitama Bom Ele tá caindo, ó Eu tô vendo, eu tô vendo Mano, outro Saitama tá vivo Tá caindo Ah, mano, o Saitama matou outro com esse passinho dele Hum, agora eu estou curioso Caso Vamos testar Saitama versus Flash Saitama com um passo Agora o Flash Não é o Flash Mas é o cara mais rápido do mundo esse aqui Cara, vê se não morre que for Agora Desativou É Ele sofre ainda Ele tá em dor Ele é humano no final das contas, né Não vamos mais deixar ele ser humano Ele é um Stickerman agora Saitama Saitama, dá uma limpada aí pra mim Saitama virou o Kleber da limpeza Mano, eu vou deixar a tela assim de longe 3, 2, 1 e Meu Deus do céu Você tá vendo o motion, né Eu vou ter que fazer um Flash que seja imortal Vamos botar o poder do Flash Eu vou botar o poder do cara mais forte que eu conheço Que é o de o Gernalty Ele não morreu por nada Eita É pra me pegar o poder dele Eu bu Não, do Wolverine, né O Wolverine não morre Beleza, misturei Piu, piu, piu Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Super zoom motion Ai, caramba Eu esqueci de botar o casum Tem que botar casuns dentro Vários casuns Um vendendo os pratos Outros não Um fazendo aula de espada Ó, essa espada é muito afiada Olhem só Ai, eu estou morrendo Viu? É uma aula Com casum é assim Um está bebendo Um está escutando música Vai Eu só estou puxando ele Nossa Tem que botar slow motion Em slow motion E agora eu tiro do slow motion Não, cara Fica vivo Fica vivo Eu preciso tirar do slow motion Eu preciso tirar do slow motion Fica vivo Não, fica maluco Ele ficou maluco Meu Deus do céu Quando punch Já sabe o que fazer, né Oh Meu Deus do céu Nossa, mano Um flash Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa Minha, nossa 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 Cara, o que tu acabou de fazer, irmão? E nenhum tentou parar a bala até agora, né Olha que burrice Vamos ver se Não, tem que deixar mais slow Eu estou com dois Só preciso de um E esse cara não tentou salvar esse Que feio Oh Vai Vai, tenta salvar ele Tenta salvar ele Vai Salve o casum Ai Ai Pera, a bala está indo lá Não precisa salvar o casum A bala foi errada Oh, caramba Esse cara já se ligou Que ele é um perigo Para ele mesmo Posso eu te controlar, moço? Estou controlando ele Como é que eu pulo contigo? Ok Controlo de boa Ele pula Ó Ó Ok Agora teremos vários casuinhos Peraí, peraí, peraí O casum, ó Você tem que salvar o casum Ai, pega a bala Pega a bala Ai Não é para pegar a bala nesse sentido Pode não Mais um tiro Ai Não nesse sentido, burro Ai, descobri que Ah, se eu apertar F Eu bato na pessoa Olha que legal Então se eu vir aqui Fazer assim, ó Pau Pau, 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 pau Ô, 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 ô Nossa Gente, eu acho que Ele não tem noção E quando as coisas Estão se movendo Em ultra velocidade É para eles Ficar de boa Olha que legal Eu controlei a bala Será que uma bala consegue Cochetear outra assim? Essa aqui vai estar Assim, ó Ih Ô Foi tudo junto No final das contas Que incrível Salvador Flash está aqui Meu Deus do céu Toma Toma Eita, está maluco Está maluco Meu Deus do céu Se mexer com velocidade Não é comigo Espero que você gostasse Beijo no coração E até a próxima Olha Peraí, peraí Vou ter que fazer uma coisa Bolololololololololololololololola